Oi, sejam bem-vindos ao Coisa do Cacau e no vídeo de hoje vai ser o desafio com 3 cores! Oi, eu sou a Luiz Cacau e eu sou a Laura Cacau e no vídeo de hoje vai ser o desafio com 3 cores! Mas não é pintando não, é com miçangas! Fazendo biju, mas antes da gente começar esse desafio super legal, já dê seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e nos gravar nas redes sociais e vamos ao nosso desafio! Vamos começar fazendo pedra, papel e tesoura para saber quem começa! Pedra, papel e tesoura! A Laura começa dessa vez! Então, nós temos essas cores aqui, olha só pessoal, essas cores e mais alguns acessórios! Vou já mostrar para vocês como que vai funcionar esse desafio das 3 cores! Então vai lá, Laura! Luiz, eu coloco a mão no olhinho da Laura e a Laura vai... Então é um pouquinho... hein? Assim... Levanta o rostinho, você tá vendo que veio no buraco? Olha aí a sabidona, galera! Eu vou embaralhar aqui, olha só, pronto, só embaralhando... Então também tá vendo alguma coisa, Laura? Não! Agora pode sortear suas 3 cores! 1, 2, 3! 1, 2, 3 e já! Olha só! Você tirou vermelho, azul e verdes! Verde escuro, não é? É! Eu gostei mais dessas duas porque eu sei que são as cores que falam ali! Agora vai dar para o olhinho da Lu, Lalinha, para a Lu sortear aqui as cores dela! Vamos embaralhar! Posso ir? Pode, vai! 1, 2, 3! Foi? Foi? Foi legal! Vai ficar bonito, eu acho! É! E olha só! A gente não vai fazer só com essas miçangas, certo? Vocês vão usar a criatividade de vocês! E olha só, gente, aqui eu vou mostrar um pouquinho das nossas paletas! A gente tem muita coisinha legal, olha só! Tem bastante acessório aqui! Tem mais acessório aqui! Enganchinho, correntinho, mais miçanguinha! Tem mais alguns aqui, olha aí! Abre aí, logo! E tem mais alguns acessórios aqui! Olha que legal, galera! Aqui, pessoal! Tem mais aqui! Essas aqui são as cores um pouquinho mais fechadas! É, cintilante, né? É, transparente, tem algumas coisinhas! Tem mais um acessório aqui! Então, tem todo esse material! Vocês vão escolher... Vocês vão usar a criatividade! Vocês vão escolher acessórios nessas paletas aqui! Que sejam das cores que vocês tiraram pra montar essa biju! Bom, vamos ver quem vai fazer a biju mais bonita! E olha só, pessoal! A gente adora brincar de biju! Olha, todas essas bijus que as minhas estão usando foram elas que fizeram! Olha só, a gente pode ensinar essa traminha aqui pro pessoal! Olha, gente, como ela é bonitinha! Olha a da Laura! Super simples! Só coloridinha com os emojis! Tem anelzinho, pulseirinha e um tererê do cabelo! Olha aí, mostra aí o tererê! O tererê do cabelo! Olha só como fica legal! Coloca aí nos comentários! Ou na nossa comunidade! Ou lá no nosso Instagram! Onde tiver desbloqueado! O que é que vocês querem ver aqui de biju que as meninas vão fazer pra vocês! Colar com florzinha, pulseirinha com traminha assim bonitinha! Ou simplesinho, só com algum bichinho, alguma perlazinha, emoji! Ou tererê de cabelo! E tem estrafone também! Tem! Tem muita coisa legal! Então bota lá nos comentários no Insta, na foto desse vídeo, o que vocês querem que a gente traga aqui pra vocês! Que a gente vai trazer o tutorial dessas peças pra vocês e vamos começar! Vamos! Então, gente, olha só! Separamos aqui todo o material que nós tínhamos das cores sorteadas! Esse aqui foi o da Laura, esse aqui foi o da Luísa e aqui vocês vão poder escolher silicone, né? O linho de nylon, que é o Linho de Pescar ou o Elastec! Escolham e bora lá! Criatividade! Eu vou ficar com o fio de nylon! Eu vou ficar com o fio de... O silicone? O silicone! E aí, vocês já sabem o que vocês vão fazer? Conta aí pro pessoal o que vocês vão fazer! Eu acho que eu vou fazer um colar! Eu vou fazer uma pulseira! Então, vamos lá! Pode fazer um colar e uma pulseira cada um, que aí fica o conjunto bem legal! Pode ser! Precisa de ajuda aí, Lalinha? Precisa! Olha só como tá ficando o da Laura! Tá fazendo um padrão, né, Laura? Tô! Tu vai fazer em dois! Dez pra dois! Dez em dois as cores que você sorteou, não é? E o da Lu? Assim! Também tá assim, bem aleatório! Tá bem legal! Tá ficando tudo muito bonito! Eita, gente! Já quero ver! Quem aí gosta muito de biju? Ei! Será que o pessoal também gosta? Vocês gostam? Deixa muito, muito like! Pra gente saber se vocês gostam de biju! E desse tipo de vídeo, né? Colorinho com três cores! Um colorinho com três cores super diferente! Sim! Bom material de biju! Gente, a Lu faz bastante biju e leva pra vender na escola, não é, Lu? Sim! É muito legal! Tem muita biju... Muito biju bonita! Sim! E aí, eu quero ver, eu vou usar a criatividade! Todo mundo concentrado, meu Deus! E aí, eu vou usar a criatividade! E agora, como aqui é um silicone, a gente vai fazer como pra fechar, nós vamos só dar um nozinho. O da Luísa, como é de nylon, nós vamos usar esses ganchinhos aqui, olha, gente. Não sei direito como é que chama esse ganchinho, deixa eu focar aqui pra vocês. Acho que é bico de pato, de ganso, acho que é bico de ganso que chama. Tá focado, dá pra ver direitinho, pessoal, olha só. A gente vai colocar nas duas pontinhas esse ganchinho aqui. E mostramos já pra vocês como ficou. Olha só, tá finalizado. Aí nós colocamos, a gente deu um nozinho e queimou a pontinha. Agora a gente vai empurrar esse nozinho pra dentro do coração, não é, Laura? Pra esconder e ficar um acabamento bem legal. E a Luísa também já finalizou aqui o colar dela e nós vamos colocar aqui nesse negocinho. A gente vai passar por dentro, olha só, por dentro aqui desse fechinho. Fazer o nozinho e fechar pra esconder o nozinho. Vai lá, Lu, coloca aí pra tentar mostrar aqui pro pessoal como é que você vai fazer. A gente vai colocar aqui no fundinho. Ao contrário. Aí, ao contrário. É, gente, ela faz as bijus e eu é que faço o fecho, por isso que ela errou. Vamos lá. Isso, agora a gente vai fazer um nozinho nessa pontinha aqui do nylon e esconder aqui dentro, fechar com um alicate dentro desse negocinho. Vou mostrar já pra vocês. Olha só, já dei aqui vários nozinhos e agora a gente vai estar bem no meio das ganchinhas. Agora a gente vai fechar o ganchinho pra esconder o nó. A gente dá vários nós pra não passar pelo buraquinho. E ficou assim, olha como fica legal, gente. Esse fechinho ficou super delicado. Aí agora a gente vai fazer o feilu nas duas pontas e colocar o gancho do colar. Tá super facinho. Se vocês quiserem bem detalhadinho, a gente pode fazer outro vídeo, não é, pessoal? Vai lá. É verdade. Finalizamos as nossas bijus e ficaram assim. Esse aqui é o meu colar que eu fiz com as minhas cores. Olha só. E essa é a minha pulseira com as minhas cores. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu acho que a minha ficou melhor. Não, a minha ficou melhor. Apesar que as duas ficaram bem lindas, né, pessoal? Tô bem linda. Cores diferentes, super diferentes, padrão, tudo diferente. Tá muito legal, não é? Mas aí o pessoal vai votar, né? Vamos colocar uma enquete na comunidade e vocês votam. Quem ganhou o hashtag Luisa? O hashtag Laura. O hashtag Luisa, hein? Hashtag Luisa ou hashtag Laura? Hashtag Luisa. Hashtag Laura. E quem gosta muito de desafio de três cores? Deixa muito, muito like. Que nós podemos trazer mais vídeos de três cores aqui para o canal. Olha só, gente, como ficou. Vira assim a carinha. Olha como ficou bonitinho. Adorei. Mostrei o teu lá, Laura. Olha. Tá meio afogado, mas ficou bom. Ficou afogado não, mulher. Ficou bom. Tá aí, ó. Ó, coraçãozinho. Todo lindo. Então, esse foi o vídeo. Espero que você goste. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho, dá as notificações. E nos inscreva nas redes sociais. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.